Insights, o podcast do Bradesco. Nosso desafio é a gente precisa ter escala para que à medida que o modelo de negócio vai mudando e parte dos benefícios que existem hoje não vão existir nos projetos futuros, a empresa tem que ser mais eficiente. Quem não tem um telhado ou não tem capital para investir, o modelo da geração distribuída permite, compartilhada permite que empresas como a Órigo façam o investimento e os clientes eles façam no modelo de aluguel de capacidade. Olá, tudo bem? Você ouviu agora alguns destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou a Priscila Forbes e este é o Insights, o seu podcast semanal com ideias que provocam um novo jeito de pensar. Em um recente relatório sobre perspectivas energéticas mundiais da Agência Internacional de Energia, a IEA, eles apontaram que o Brasil está caminhando rumo a uma matriz energética com expectativa de atingir 95% de fontes renováveis até 2026. Dentro deste contexto, as energias eólica e solar estão ganhando cada vez mais relevância. E fazendo um recorte, quando se fala em energia solar, por exemplo, em casa ou na empresa, imediatamente você pensa em ter de instalar os painéis solares, que captam a energia solar. E se você tivesse acesso, sem precisar fazer obras, aos quilowatts que estão produzidos em outras fazendas desse tipo de energia? Para falar sobre isso, nós vamos entender hoje no Insights, nesta conversa hoje com Súria Mendonça, que é CEO da Órigo Energia. Súria, bem-vindo ao Insights. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E quem está conosco para essa conversa também é João Manso, superintendente sênior do Bradesco Corporate. Manso, obrigada por participar aqui do Insights. Obrigado, Pri, pelo convite mais uma vez aqui prestigiando. Muito bom. Bom, Súria, vamos falar um pouquinho aqui sobre a Órigo, né? Ela já surge em 2010 como uma empresa de instalação de sistemas de geração de energia solar e hoje vocês são uma das maiores empresas de GD, né? A geração distribuída, compartilhada, remota. Explica um pouco para a gente essa trajetória da Órigo. A Órigo foi uma das primeiras empresas no Brasil a trabalhar com energia solar. Na época, 2010, não existia nenhum modelo de negócio ainda. Não tinha uma regulamentação, não tinha nenhum incentivo. Então, a Órigo já tem o pioneirismo na essência desde o seu nascimento. Ao longo dos anos, vários eventos aconteceram para fomentar a geração de energia solar. Então, houve uma primeira regulamentação do governo há muitos anos atrás e onde permitiu-se desenvolver esse mercado hoje no Brasil. Então, a primeira coisa que, o primeiro modelo que acabou sendo permitido foi, igual você mencionou, de das pessoas ou das empresas poderem instalar um painel solar no telhado das suas casas ou das suas empresas. Depois, o modelo também evoluiu para o que a Órigo faz hoje, que é o que a gente chama das fazendas solares, onde a Órigo constrói uma fazenda solar, não necessariamente no lugar onde vai ser consumida aquela energia, essa energia, ela fica ali na própria pré-região. Só que clientes residenciais ou pequenas empresas, eles podem, através da regulamentação, gerar a sua própria energia de maneira remota. Então, a Órigo faz essas fazendas solares, os clientes, eles alugam cotas dessa fazenda solar, geram sua própria energia, e é o que a gente gosta de dizer, é como se fosse o painel solar virtual. Então, em vez de ter o painel solar no telhado da casa ou da residência, esse painel solar está numa fazenda solar, e a Órigo é a pioneira nesse tipo de modelo de negócio, onde permite essa geração de energia de maneira remota. Então, essas fazendas solares são grandes áreas, onde vocês instalam painéis solares, e funciona quase como se fosse um condomínio, no sentido que é compartilhado ali, que você tem cotistas dessa energia, dessa geração de energia. Exatamente, então, por isso que chama geração distribuída no modelo compartilhado. Então, através de consórcios ou cooperativas, os clientes, eles aderem a esse modelo de negócio, que a Órigo acaba viabilizando, e geram sua própria energia de maneira remota. Então, essa foi o grande pioneirismo da Órigo, o segundo pioneirismo, no sentido de fomentar esse modelo de negócio. E hoje a gente é uma das maiores empresas que faz esse modelo de geração distribuída compartilhada no Brasil. Legal, e como se dá a transmissão dessa energia ali, da fazenda até o consumidor final, essas residências e pequenas empresas? Então, essas fazendas estão geralmente localizadas em áreas rurais. Então, é necessário fazer uma conexão dessa geração na rede da distribuidora. Então, essa rede acaba sendo consumida na própria região. Então, a gente faz um empreendimento em uma cidade de 20 mil habitantes numa área rural. Essa cidade vai ser abastecida por essa energia, porque a energia acaba ficando no lugar mais perto. E os clientes, eles podem estar na cidade, podem estar em outros lugares, e eles acabam tendo referente a sua cota de energia nessas fazendas, eles têm um crédito de energia que acaba entrando na conta de energia deles. Então, fica exatamente igual a se tivesse no telhado da sua casa. Então, hoje, quem instala um painel solar no telhado, gera a sua própria energia e tem um abatimento da sua conta com a injeção de energia que ela realizou na rede. A cota dessa energia desse cliente, ela é descontada da mesma maneira na conta. Então, a grande vantagem para o cliente é que ele não precisa investir em painel solar, não precisa fazer obras na sua casa, e aí tem direito a poder gerar a sua energia e ter esse benefício da geração solar de maneira remota. Súria, a Órigo planeja construir cerca de 150 fazendas solares em 11 estados. Isso representa um aumento considerável na capacidade instalada hoje da empresa. Que desafios logísticos e operacionais vocês enfrentam para atingir essa meta? No Brasil, fazer algo novo sempre é difícil. Então, os desafios são vários. Então, do ponto de vista operacional, a gente faz projetos em vários lugares diferentes, em várias pequenas cidades. Então, a gente tem várias obras acontecendo ao mesmo tempo. Tem todo um trabalho técnico de fazer o projeto nas melhores características técnicas para integrar esse projeto na rede de distribuição. Você tem que construir a fazenda solar. É um projeto de engenharia imponente, né? Porque a gente acaba instalando projetos em áreas entre 10 e 20 hectares. Então, são projetos que não são pequenos, não são gigantescos, mas não são pequenos. Eles são espalhados. Que dá mais ou menos quantos de capacidade de geração, na média, assim? Então, o projeto médio vai de 2 a 3 megawatts AC, que é o como você mede o que você acaba injetando na rede. Então, naquele momento, você está injetando toda hora 2, 3 megawatts na rede de distribuição. Geralmente, uma fazenda solar desse porte, ela tem em termos de 4 mil residências. Então, por isso, quando eu digo que a gente faz num município de 20 mil habitantes, se tiverem mais ou menos ali 4 mil, 6 mil residências, aquele empreendimento vai estar suprindo uma energia que fica naquela própria região. Então, é uma grande vantagem do ponto de vista da rede evitar que a energia venha de Itaipu ou venha de uma térmica no sul. E essa energia já é gerada e já é utilizada ali mesmo. Então, acho que um dos desafios que a gente tem, um desafio, e é o principal desafio, é um desafio operacional, né? De fazer um empreendimento desse, né? Que possa gerar energia da maneira que está projetada e em vários lugares ao mesmo tempo. Então, como você disse, 150 que a gente está fazendo agora nos próximos seis meses, né? Na verdade, quando a gente olha o nosso plano de crescimento, a gente chega a muito mais do que isso. Então, fazer ao mesmo tempo vários empreendimentos em vários estados do Brasil, né? Ao mesmo tempo, é um desafio logístico importante, né? Que a gente vem fazendo. Vocês estão em todas as regiões do Brasil hoje? A gente não está... A gente está construindo em praticamente todos os estados do Brasil. Hoje, operacional, a gente tem seis estados, mas até o meio do ano que vem, a gente vai estar... O nosso serviço vai estar disponível em mais de 20 estados do Brasil. E, Súria, toda a expansão também demanda mão de obra, né? Gera emprego, gera renda para diversas regiões do país, como você bem comentou. E esse crescimento gera uma profissionalização. Que tipo de profissional normalmente é demandado no seu business? Ou seja, que tipo de... Por região. Como é que você classifica? E qual a dificuldade de encontrar essa mão de obra? Então, do ponto de vista operacional, a gente faz uma obra de construção civil. Então, é bem interessante porque uma fazenda solar de 2 a 3 megawatts, ela emprega em torno de 100 pessoas, né? Enquanto você está construindo. Essa construção, ela pode levar de 3 a 6 meses, né? E a gente tem centenas de fazendas que a gente está construindo. Então, você tem uma geração de empregos bem importante, né? Num setor que é crucial da atividade brasileira, que é a construção civil. A vantagem é que os projetos são todos padronizados. Então, você não precisa ter um nível de especialização tão grande que você tem dificuldade de encontrar mão de obra. É uma mão de obra de construção civil. Então, a beleza é que a gente consegue ir em várias cidades, vários lugares do Brasil, contratar mão de obra local, né? A gente treina essa própria mão de obra para poder construir as fazendas solares. Então, ao final de uma construção, os melhores empregados, eles podem migrar e ir para uma outra cidade ou eles vão estar mais capacitados para estar fazendo um trabalho desse. Então, acho que, do ponto de vista operacional, a construção é um momento-chave, né? Onde tem muita geração de emprego, né? Com isso, tem impostos que são pagos também nos locais. A gente é uma empresa também comercial, né? Então, a gente também tem, como outras empresas de serviço, vendedores, a gente tem atendimento de call center para que o serviço seja bem entendido e bem executado. Então, a gente acaba sendo uma empresa híbrida que tem uma operação muito importante, que tem muita geração de emprego associado, mas também uma parte mais administrativa, comercial, como geralmente as empresas de serviço também têm. Surya, o Brasil tem um marco regulatório que estabeleceu alguns incentivos, né? A geração distribuída até 2045. Como a Órigo pretende se adaptar às mudanças, né? Nas regulamentações e políticas referentes ao mercado de energia? Novas alterações regulatórias estão em discussão também? Então, acho que a grande vantagem do setor de energia social do Brasil é que a regulamentação que foi feita muitos anos atrás e a lei da geração distribuída que foi promulgada no início do ano passado deu segurança jurídica para o setor. Então, hoje o que a Órigo faz é respaldada por uma lei que foi amplamente discutida pela sociedade que define quais são as regras para isso. Então, nesse modelo de transição existia esta lei, esta recomendação que referenciaram o modelo inicial da geração distribuída onde a Órigo atua. Então, os projetos que estamos construindo eles estão respaldados por essa legislação. Ainda tem bastante coisa para a gente fazer. Então, com isso atraiu investimentos, é positivo para o Brasil. Tem toda essa geração de empregos que eu mencionei. E o modelo prevê uma migração para a medida que você cresce e que o setor cresce, ele ganha escala. Então, do nosso ponto de vista o nosso desafio é a gente precisa ter escala para que à medida que o modelo de negócio vai mudando e parte dos benefícios que existem hoje eles não vão existir nos projetos futuros a empresa tem que ser mais eficiente. Então, de um lado a gente se prepara para compensar isso. Ter mais eficiência. Ou seja, as regras mudaram já para depois. Não é um problema. Faz parte do jogo. Você tem algo que permitiu você fazer uma base e a partir do momento que você expande você tem que fazer de uma maneira mais eficiente. Acho que o setor de energia também é um setor que tem muitas mudanças previstas ainda. Então, por exemplo, tem toda uma discussão que tem hoje no setor de energia na sociedade no mundo político da abertura do mercado livre para mais clientes. Então, todas as empresas não apenas a Orgum mas muitas outras empresas podem aproveitar disso. Então, eu diria que a gente se prepara tendo escala e sendo eficiente para que a gente consiga fazer o nosso modelo de negócio num cenário mais competitivo mais restritivo ao mesmo tempo que a gente está sempre atento a novas oportunidades que possam surgir com isso. E isso veio na linha de toda essa regulamentação no sentido de democratizar um pouco mais o acesso à energia. Assim, os pequenos conseguem ter um acesso mais direto. Exatamente. Acho que o objetivo da regulamentação desde que ela foi implementada e depois referendada pela lei foi justamente permitir a democratização do acesso à energia solar e de outras fontes também, não apenas solar. Principalmente em regiões mais remotas? remotas, acho que o modelo permitiu alternativas. Então, quem tem dinheiro para investir e tem um telhado, tem uma alternativa de colocar um painel solar no telhado da residência ou da empresa. Quem não tem um telhado ou não tem capital para investir, o modelo da geração distribuída permite, compartilhada, permite que empresas como a Órigo façam o investimento e os clientes façam no modelo de aluguel de capacidade. Então, acho que o objetivo regulatório foi atingido de criar um modelo que, um ambiente regulatório que permitisse a criação de novos modelos de negócio e com isso atrair investimento, atrair empresas e que no final disso o grande beneficiado por tudo isso é a sociedade. Seja os clientes que vão ter o benefício de poder gerar a sua própria energia limpa, renovável, com economia, comparado à maneira tradicional ao mesmo tempo que também tem geração de emprego, tem impactos positivos ao meio ambiente porque você está fomentando um setor onde é geração de energia sustentável e renovável. Súria, nós estamos falando de muitas frentes no âmbito de ESG. Na questão ambiental especificamente, como é que a Órigo lida com a expansão de capacidade? Vocês têm um crescimento pujante e qual a influência disso nos espaços e mitigação de risco? Ou seja, como é que vocês trabalham para que essa questão de expansão versus questão ambiental sejam devidamente equacionadas? Primeiro, o tema de ESG faz parte do nosso DNA. O nosso próprio modelo de negócio é a geração de energia solar que já é algo sustentável. Então, a gente internaliza tudo isso com uma metodologia na empresa inteira. Então, começa dos próprios acionistas, os nossos acionistas são investidores muito preocupados com o tema de sustentabilidade. Então, temos hoje diversos acionistas e todos eles têm o ESG como um pilar não negociável. Então, já começa de cima, não apenas de mim como presidente da empresa, mas os próprios acionistas é algo que eles querem e que seja assim. Dentro da empresa, a gente tem pessoas dedicadas para a área de ESG, nas três letras e aí, principalmente no tema da sustentabilidade, dos impactos, a atividade solar de pequeno porte, que é o modelo que a Origo atua, tem baixíssimo impacto ambiental, porque no final a gente já procura terrenos que já são em áreas remotas, em áreas que não tenham vegetação nativa, então você não é um projeto de geração de energia onde você tem que fazer e vai ter um impacto ambiental grande, pelo contrário, um impacto super reduzido. Então, a própria atividade já é pouco agressiva, o meio ambiente, ao contrário, ela gera uma energia que evita outras gerações de energia que são muito mais agressivas ou até poluentes e a gente tem também uma metodologia onde você analisa os terrenos, escolhe terrenos que são mais propícios, faz um estudo em torno da sociedade, dos impactos que isso tem naquela região, adotamos os parâmetros mais exigentes, então, por exemplo, seguimos muito recomendações que o IFC, que é o banco, um órgão multilateral internacional, referência em termos ambientais, então a gente segue todos os princípios para isso, então, durante a, encontrar um terreno onde a gente vai construir a fazenda solar, durante a construção da fazenda solar e depois, ao longo da operação, essa parte de minimizar impactos ambientais são muito importantes no nosso processo, então, isso é algo enraizado e aqui, à medida que a gente cresce, a gente vai multiplicando o número de terrenos onde a gente está fazendo, é importante ter processos e que isso seja validado, vistoriado e garantido que isso acontece assim em qualquer tipo de construção que a gente faz. Surya, uma boa gestão de riscos é cada vez mais crucial para as empresas, eu queria te perguntar aqui, como é que a Órigo enfrenta e mitiga riscos para garantir a estabilidade financeira e a entrega do serviço que foi contratado pelo cliente, você pode exemplificar? Acho que a Órigo é uma empresa que ela é integrada, seja a parte financeira, seja a parte operacional, seja a parte comercial, então, a gente toma muito cuidado para todas essas áreas estarem bem redondas e eficientes para isso. Então, no princípio operacional, é importante você ter, fazer uma construção totalmente adequada ao meio ambiente, segura, onde você está, tem num empreendimento que você está trabalhando três a seis meses cem pessoas trabalhando com construção civil é importante, então, a segurança dos nossos colaboradores diretos ou de empresas que a gente contrata para isso faz parte disso, então, assim, acho que tem uma parte de gestão de riscos operacionais importante. A operação, depois que o empreendimento está pronto, a operação de uma fazenda solar, ela também é bem importante e para isso depende de um bom projeto de engenharia, que a gente também faz isso na empresa e com histórico de muitos anos. um bom projeto e uma boa execução garantem que depois vai ter um empreendimento que vai estar gerando energia por 30 anos sem nenhum problema. Então, acho que a gestão de riscos na construção é fundamental. Depois tem a gestão de riscos também durante a operação. Então, por exemplo, agora a gente está numa época seca com muitas queimadas. Então, por exemplo, um dos riscos que a gente tem é evitar que o fogo possa chegar nas nossas fazendas solares. Para isso, você tem desenhos onde você tem áreas sem vegetação que você tem um espaçamento de árvores ou de outras áreas nativas para garantir que no caso que ocorra algum evento na região você tem um foco que você consiga... Ou seja, um colchão ali, um buffer. Exatamente. A gente chama um laceiro. Então, a parte operacional é importante. Você está gerando com energia. Você pode ter todos os riscos associados quando você está fazendo isso. Então, acho que a gestão de riscos operacionais é muito importante. O outro bloco é uma gestão financeira. Então, a empresa tem que ter todo o seu planejamento financeiro, o seu fluxo de caixa tudo previsto que acho que isso é básico de qualquer empresa. E com relação aos clientes, o que a gente promete para eles como benefício é eles vão poder gerar sua energia solar de maneira remota, vão fazer isso de uma maneira mais econômica. Então, é importante que a gente consiga gerar a energia que está projetada para que esse benefício econômico seja percebido pelos clientes. Se a gente tiver um projeto que gera pouca energia, o cliente não vai conseguir enxergar esse benefício econômico. Então, está relacionado com o primeiro passo de fazer uma boa construção. Então, para os clientes a gente tem que garantir que a gente consegue fazer a entrega para eles que a geração de energia igual o projeto está previsto. No nosso negócio também tem um tema de relacionamento bastante estreito com a distribuidora de energia porque o nosso modelo depende da distribuidora. Então, o nosso cliente ele também é um cliente da distribuidora de energia elétrica. Então, tem também uma parte de interação com a distribuidora que a gente faz isso em nome do nosso cliente para garantir que no final ele esteja recebendo o que a gente prometeu que ele ia receber. Você falou aí de um prazo de 30 anos. A vida útil do painel solar é por aí? É por aí. Na verdade, não tem histórico ainda de mais de 30 anos mas ele vai durar até mais ainda. É tudo muito recente. Na verdade, ele vai perdendo eficiência ao longo dos anos. Mas é uma perda de 0,5% ao ano. A conta dura mais que 30 anos por isso. Mas é igual a uma bateria de celular que você tem que eventualmente trocar ali. É, mas é muito mais longo. Então, são projetos que você consegue geralmente quando você vai fazer ao longo dos anos a gente vai trocar os equipamentos elétricos que eles vão ter uma vida útil menor do que para o painel solar. O painel solar tem uma vida útil longa. Surya, traz aqui para o público do Insights o que é Open Energy? É algo novo. Acho que o setor de energia é um setor que está passando por uma transformação grande. Então, assim, eu antes de trabalhar no setor de energia eu trabalhei 13 anos na Vivo no setor de telecomunicações que desde a privatização passou por mudanças grandes. Então, hoje, um dos meus motivadores de sair de telecom e vir trabalhar no setor de energia foi eu vislumbrei que o setor de energia há sete anos, oito anos atrás quando eu vim ia passar por uma transformação parecida com o que telecom passou. Está começando ainda, telecom já teve muito mais. Então, acho que o Open Energy vem um pouco nessa linha de tem novos serviços ou novas ideias ou coisas que ninguém ainda pensou que podem acontecer que vão estar disponíveis. Então, o conceito do Open Energy mais genérico é a gestão desses dados ou as informações que você tem do consumo de energia ou da utilização de energia podem gerar ideias, insights ou novos modelos de negócio. É como se fosse um Open Finance, Open Banking para a energia, é isso? É, essa é a ideia. Então, quais vão ser os modelos econômicos? Acho que vai depender da criatividade como as empresas vão explorar. Então, o que vai ser possível fazer? Claro, sempre de acordo com a LGPD, você tem com o consentimento dos clientes dados de consumo que são importantes. Então, por exemplo, com vários dados de energia disponíveis de maneira não individual, você pode ter padrões de consumo. Então, se você mora em um determinado bairro, espera-se que as pessoas naquele bairro tenham um consumo parecido com o seu. Se de repente você está com um consumo que está totalmente fora desse padrão, eventualmente pode ter alguma coisa acontecendo diferente, ou na sua vida, ou nos seus equipamentos, ou alguma coisa assim. Então, só para dar um exemplo do que poderia gerar. Assim como você tem em outros setores uma análise de dados que permite identificar perfis, comportamentos e gerar ideias. Então, acho que o Open Energy é disponibilizar informações para que clientes ou empresas possam acessá-las, sempre de acordo com a LGPD, que possam gerar coisas novas. O que são essas coisas novas? é infinito, então vai depender muito de que dados, como você usa isso, que tipo de serviço você pode oferecer depois. Então, a gente tem, vem olhando isso ainda de um jeito ainda incipiente, no sentido de a gente lida com o consumo de energia, com a geração de energia, então estamos estudando como que a gente pode criar ideias ou produtos ou serviços que sejam úteis aos nossos clientes, utilizando essa informação de uma maneira mais inteligente. Quando você falou do modelo de geração distribuída, você explicou que o consumidor final ele compra cotas, ele compra como se fosse uma capacidade pré-contratada de energia. E com esse Open Energy, se ele estivesse chegando perto dessa cota pré-contratada, você tem os dados para oferecer, de repente, um pacote adicional? É algo nesse sentido? Hoje a gente já faz isso, então a gente, os clientes não compram cotas, eles aderem a um produto que eles têm direito a fazer sua própria energia, então se eles não estiverem satisfeitos, eles podem cancelar, então é um serviço. Então a gente já lida hoje na empresa com consumo e com demanda, então de um lado a gente tem a geração de energia nas fazendas solares, que ela varia, o sol não é igual todo dia e não é igual nas estáções do ano. O sol não nasce para todos, nem sempre. Mas pode, e o consumo dos clientes varia muito, então a gente tem casos de empresas, dá um exemplo, um restaurante que tem, que passa a ter mais movimento, ele acaba gastando mais energia, então quando ele contratou o serviço dele, ele tinha uma cota X e ele passou a ter 20% a mais de clientes e ele precisa de uma cota 20% a mais. Ele tem sazonalidade também. Então assim, fazendo uma analogia com outro setor, é muito parecido com o Cloud Computing, uma empresa que cresce e compra serviços na nuvem, mas é que ela precisa usar mais, ou porque tem mais clientes, ou porque a aplicação precisa mais, ela contrata mais. Então no nosso caso acaba acontecendo a mesma coisa. Então uma empresa que está em crescimento, ela tem uma necessidade de energia que é crescente. Então ela tem essa flexibilidade de poder aumentar a sua cota ao longo do tempo. E vice-versa, se a empresa por outro lado teve um pico e está diminuindo, a gente também ajusta a cota. Então nesse sentido, já fazemos, de certa maneira, o Open Energy aplicado, a isso, que o nosso objetivo é oferecer aos nossos clientes a geração de energia que eles precisam. Perfeito. E Surya, a Oregon captou recentemente 600 milhões de reais por meio de Green Bonds, que são aquelas debêntures que tem algumas métricas de ESG atreladas a elas. Então vocês fizeram essa captação relevante para poder expandir justamente a geração solar. Você pode falar um pouco mais sobre esses Green Bonds ou debêntures verdes? Como eu disse antes, somos uma empresa sustentável, então é um prazer emitir Green Bonds. O nosso valor de negócio é muito intensivo em capital, então a gente precisa ter um aporte de capital dos acionistas e também precisamos emitir dívida. Então essa transação que a gente fez com o Bradesco vai dentro da nossa estratégia de juntar ao dinheiro dos nossos acionistas uma emissão de dívida ainda melhor que a gente conseguiu fazer um Green Bonds até porque o nosso projeto é um projeto sustentável. Então é juntando tudo que é de bom. E falando um pouco de perspectiva, de tendência, qual que é o potencial desse mercado na sua leitura, Surya, para os próximos cinco anos? Quando eu falo potencial do mercado de solar. Como é que você entende que o mercado e a Oregon custarão daqui a cinco anos? O mercado solar ele cresceu bastante nos últimos anos. Acho que esse crescimento para os próximos cinco anos vai ser menor do que foi nos últimos cinco anos porque tinha uma regulamentação que fomentava isso. Não significa que não vai crescer, ele vai continuar crescendo. Então a própria Oregon, por exemplo, hoje estamos atingindo mais ou menos quase 400 megawatt pico de capacidade e o nosso pipeline de projetos só para chegar em dois mil. Então a gente ainda tem cinco vezes crescimento para fazer. Então é um mercado que permite isso, uma penetração ainda muito baixa e esse paciente solar cresceu bastante nos últimos anos, vai continuar crescendo, acho que todos vão se adaptar à nova realidade, nova lei, nova regulamentação e vai seguir crescendo. Então a gente imagina que é algo que é irreversível e muito da nova capacidade de geração de energia no Brasil que está acontecendo vem muito do solar e acho que isso não vai mudar nos próximos anos. Então talvez as taxas de crescimento não sejam tão altas quando for nos cinco anos, mas com certeza é um mercado que cresce e cresce bastante. Súria, o Bradesco tem uma plataforma de produtos não financeiros, um marketplace chamado Iagro, que justamente busca soluções para o agronegócio no Brasil. O Bradesco está em todo o país, a Oregon está se expandindo também para todo o país, como é que uma ferramenta dessa de marketplace que atende produtos financeiros e não financeiros, energia está nessa categoria de não financeiros, se enquadra na agenda estratégica da Oregon? Acho que dentro da nossa base de clientes o setor agro é muito importante. Então quando a gente segmenta a nossa base de clientes hoje e a potencial e futura, o agro com certeza é um dos segmentos que a gente prioriza. Então todo mundo precisa, todos os negócios precisam de energia e de dinheiro. e o agro não é diferente. Então acho que a ideia aqui de juntar o Bradesco com a Oregon é para os clientes do setor agro, que tem uma necessidade financeira e financiamentos atrás do Bradesco e que também tem uma necessidade de energia até para fazer a sua própria produção, por que a gente não pode unir as duas coisas? Então acho que a proposta que a gente está desenvolvendo em conjunto com o Iagro do Bradesco é poder oferecer energia e financiamento ao mesmo tempo para o setor agro, de modo que possa permitir aos nossos produtores financiarem sua produção e ao mesmo tempo poderem executar isso através da energia. Muito bem. A gente infelizmente está chegando aqui ao final da nossa conversa, Surya, e a gente tem um quadro muito tradicional aqui no Insights onde a gente pede ao nosso convidado que compartilhe aqui com os nossos ouvintes algumas dicas culturais ou de leitura ou séries ou filmes. Então o que você gostaria de trazer hoje aqui para os nossos ouvintes? Eu acho que o melhor livro que você leu é sempre o último. É o que você lembra mais e está na cabeça. Está fresquinho ainda. Está fresquinho. Então o último livro que eu li foi o do Tim Cook da Apple. O grande designer, né? No final do dia o grande conhecido pela Apple foi o Steve Jobs mas quem gerou valor para a Apple nos últimos anos de uma maneira incrível foi o Tim Cook. Então fica aqui a dica para entender como é que a Apple aumentou em 10 vezes o valuation dela nos últimos anos sendo que o Steve Jobs fez muito menos do que isso com alguém que não é tão visionário igual o Steve Jobs. Então não vou dar o spoiler aqui o pessoal pode ler o livro mas não esperem aquele livro do gênio esperem o livro do CEO com imponência e que gera valor. No final acho que a função do CEO de qualquer empresa é gerar valor para os seus acionistas para a sua equipe e para o seu entorno. E acho que o que o Tim Cook fez na Apple nos últimos anos é as três coisas os acionistas estão felizes o meio ambiente está feliz por todas as inícias de sustentabilidade que a Apple fez e a equipe da Apple também. Então acho que é um bom exemplo para mim como CEO como eu posso motivar mais a minha empresa os meus colaboradores o entorno para mim fica um exemplo de como fazer tudo ao mesmo tempo agradar a todos e é possível. Claro que não é fácil ser um pouco estamos falando de umas empresas com o maior valor de mercado do mundo e icônica mas fica a dica para a pessoa ler e entender o que o Tim Cook fez melhor que o Steve Jobs porque ele fez muita coisa melhor que o Steve Jobs e ninguém reconhece isso tão na pessoa dele então é interessante. Esse foi mais um episódio do Insights o podcast do Bradesco e eu tive o prazer de conversar com Surya Mendonça CEO da Oregon Energia Surya muito obrigada pela sua participação hoje no Insights. Muito obrigado pelo convite espero que o público aqui do podcast goste da conversa de hoje. Com certeza. Queria agradecer também João Manso do Bradesco Manso, obrigada pela sua participação. Obrigado a você Pri, obrigado Surya pela parceria e por estar aqui hoje conosco. E você que nos acompanha já sabe que o Insights está nas principais plataformas estamos no YouTube do Bradesco e também no Instagram no perfil arroba podcast.insights siga a gente por lá e acompanhe os nossos bastidores e muito mais. Tchau, até a próxima. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto